A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Bras do Norte realizou na noite desta segunda-feira um jantar de confraternização para troca de diretoria. A senhora Celina Pickler-Oenig, que havia sido eleita no ano passado, tomou posse na noite desta segunda-feira. Junto com um grupo de voluntárias muito atuante, ela promete fazer um trabalho totalmente diferenciado, sempre focado no combate ao câncer de mama e também do câncer do colo uterino. Muito feliz, muito satisfeita, porque as pessoas, as voluntárias que participam da nossa entidade, elas clamaram e eu tive que aceitar, não tive outra opção e eu tive que aceitar. Eu achei muito gratificante isso aí e estou contente, porque é um trabalho que a gente já vinha fazendo há vários anos e eu creio que nós vamos conseguir acatar bastante coisas para este ano também. Além das voluntárias da Rede Feminina, diversas outras lideranças também participaram do evento. Dentre elas, o ex-prefeito Evanísio Liano, que quando era prefeito implantou também o programa Saúde do Homem. Olha, participar da Rede Feminina sempre uma satisfação e eu não poderia deixar de vir aqui nessa troca de diretoria, a Valdete fez uma grande administração com a sua diretoria, espero que a Celina também faça e eu tenho certeza que vai fazer. E a gente incentivou muito a Saúde do Homem, porque a gente vê que a Saúde do Homem, ela não é uma despesa, é um investimento. Onde tu investe na Rede Feminina, na Saúde do Homem, para prevenir. E na Rede Feminina da mesma forma, fizemos a Saúde do Homem pelo trabalho que a Rede Feminina vinha fazendo. A Rede Feminina ameniza a dor, ameniza sofrimento, ameniza custo. Então, tudo que a administração pública investir na Rede Feminina, ela não é despesa, ela é investimento. A gente acompanha o trabalho da Rede Feminina, sabe da importância que a Rede tem hoje no município de Brasso Norte e na região toda, como exemplo de organização e de trabalho prestado. A gente sabe de quão triste é essa doença, que elas vêm preventivamente tentando se antecipar a ela, mas a gente sabe que o trabalho está sendo muito bem feito e hoje no Brasso Norte a gente consegue encaminhamentos com menos de 30 dias, o que é muito bom, mas é pouco, tendo em vista a dificuldade que a doença traz às pessoas, o trauma, não só pela própria doença, mas o trauma psicológico. Então, hoje a Rede Feminina, a importância que tem e tenho certeza que o poder municipal vai estar sempre parceiro, como foi em outras gestões, essa não vai ser diferente. Temos aí acompanhado a rede, sabemos do trabalho contínuo que tem sido e não começa hoje nem termina hoje, ele é eterno e graças a Deus nós temos essas mulheres que se doam voluntariamente para fazer esse trabalho preventivo. O vice-prefeito Charles Bianchini também se fez presente e prometeu dar toda a assistência possível e ampliar o atendimento na Rede Feminina e também no programa Saúde do Homem.